Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Fiquei como a Jupi! É big, é big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, a, tiu, bu, mais um F, a, tiu, mais um F, vamos desejar um... Um desejo! Viva mais um F, viva mais um F. Toca aqui, toca aqui!